E aí, gente, tudo beleza? Espero que sim, ensino mais um vlog com vocês neste canal. Espero que vocês gostem de acompanhar esses dias de rotina de gestante, enfim. Hoje será mais um dia, né? Como eu disse, rotina de gestante. Estou com o mesmo macacão do chá, enfim. Estou aqui na clínica Lagozinha, que eu vou fazer os exames. Hoje eu fazia o exame curva de icêmica, como eu disse, né? Bom, esse exame é pra poder te ver se você tem risco de ter diabetes na gestação. Então, eu vou fazer hoje. A tarde eu tenho consulta pré-natal também. E aí eu vou levar vocês, porque hoje vocês vão passar o dia comigo. Vai ser, literalmente, uma rotina de gestante. Espero que gostem. Deixe seu likezinho. Se inscreva no canal. Pra fazer parte da família. Não perder nenhum vídeo que eu postar. Estou com carinha de acabada, sim. Porque eu saí do serviço hoje. Saí seis e meia pra tentar chegar aqui. Minha consulta aqui é da nove horas. Então, agora ela já vai me atender. E graças a Deus, que agora já é oito e vinte. Vai entender, mais ou menos, consegui. Eles conseguiram me atender, quer dizer, tá lido. Então, agora eu vou atender. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E essa barriga não para de crescer, gente. E é isso. Vamos comigo. Obrigada, querida. Gente, acabou agora. Agora já são dez e meia. Eu cheguei oito e meia. Consegui já ser atendida como eu falei pra vocês. Mas, meu, olha isso. A mulher me furou todinha. Cara, olha isso. Olha isso aqui. Porque ela estava perdendo a vida. Mas eu nunca fui tão difícil de ver. Mas, enfim, já dei. Como vocês viram, eu tomei um líquido horrível. Que é uma glicose. E aquela garrafinha todinha que tinha que tomar. O restato só vai ser daqui dois dias. Então, hoje, infelizmente, não vou conseguir levar esse exame pro doutor. Um ginecolista e um obstetra. Só a partir de amanhã. Fazer o chique do mês que vem, né? Porque aí eu já vou dar coisas que estão aqui em mãos. Agora eu vou embora. Não pra minha casa. Vou ter que ficar fazendo uma hora. Porque eu tenho três horas de consultas. Mas, eu tenho que comer alguma coisa. Eu tô morrendo de fome. E eu vou levar um sem jogo, né? Então, fora comigo. Eu tô morrendo de fome. Acabamos de almoçar, gente. Olha quem tá aqui comigo. Isso. É pra baixo. É um. Isso. Tem que descer essa daqui. Mas agora... Acabamos de almoçar e olha quem tá aqui comigo. Oi, gente. Gente, tem uma novidade que eu vou contar pra vocês. Conta agora, conta agora. É, conta porque vai sair depois. Vai sair depois do dia. Então vamos contar. Vai, Carol, fale. Gente, agora eu sou a mais nova mamãe. Gravidinha, mais nova gravidinha da família, depois de mim. Mas eu nem acredito, tá, gente? Valentina tá chamando ela, né, Miriam? É, falando pra você, ó. Valentina chegou e já tá puxando mais um. E tem que puxar mais um. Ela vai puxar mais um. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ainda bem que eu tenho uma companheira aqui, porque se eu não estivesse sozinha, eu acho que eu estaria dormindo. É, estou com sono também, mas... Não é gravidinha, linda. Não é gravidinha. Olha o que mandou lá, hein? Será que é menino ou menino, gente? Você quer ver ela? Menino ou menino? Acho que quando a Bahia estiver crescendo, vai dar pra saber um pouco mais. Você quer menino ou menino? É menino ou só isso? Tanto faz, né? A importância é vir com saúde, né, menina? É, a importância é vir com saúde. Ai, que dá pra Deus, não sei. E é a única da família que tem tudo pequeno, que agora... Oh, glória a Deus. É, ficou batendo pra gente, que ela ficou chamando todo mundo, né, Vale? Vale tá chamando todo mundo. Bom, eu vou ser atendida nesse consultório aqui, ó. Consultório 7, tô esperando com o Dr. Lincoln. É ultrassom? Não sei quem fez aqui o Drassom, ó. Ali é o Drassom, mas aqui não. Aqui é consultório. Olha só. E é isso. Ai, que história. Ficou acabado. Chegando em casa, eu vou tomar um banho capotado, porque eu tô morrendo de sono. Ficou. 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 Boa tarde meus amores, tudo beleza? Espero que sim! Hoje é o terceiro e último chá da Valentina Estou indo agora pro trabalho, não vou ficar trabalhando Então eu só vou lá pro chá e eu volto pra casa da minha mãe Não voltarei pra minha casa, porque amanhã eu estarei de plantão Deu pra entender? Hoje seria meu plantão sim, só que a chefe pediu pra me trocar o plantão Então eu vou fazer amanhã E daí como eu aproveitei que hoje é o chá Eu estou indo, pelo menos eu só vou, curto com as meninas e volto Não fico cansada, se bem que não tenho muito que cansar Porque a gente só vai comer Mas eu volto pra casa, mais uns dois dias em casa É isso Eu espero muito que vocês acostem Lá eu vou tentar mostrar, sim, você sabe que é um hospital Então eu não posso mostrar muitas coisas Porque é propriedade do hospital Então eu não posso realmente ficar mostrando tantas coisas assim Então assim, coisas mínimas eu vou tentar mostrar Como ficou a decoração, coisinhas basiquinhas Espero muito que vocês gostem Deixe o seu likezinho, se inscreva aqui no canal E é isso À noite eu vou encontrar com a minha irmã Ela sai do serviço 10 horas Então é o horário que eu vou estar saindo de lá mais ou menos do hospital Encontro com ela e a gente vai pra casa E aí eu vejo o que eu faço Não sei se eu continuo gravando E aí eu retorno no outro dia com vocês Mas vocês vão acompanhar tudo Agora eu vou parar de gravar porque eu estou no meio do caminho E é isso, meus amores Chega a serrinho, né? Menina, a gente vem sem trânsito Porque o trânsito é uma vez que você tem que ficar no céu E a gente vai se ligar Quando parar, você chega e tá fechado Ah, é verdade Ai, preguiça Acabei de chegar no hospital E agora eu vou começar a organizar essas coisinhas aqui, gente Vai ter uma declaraçãozinha bem simplesinha mesmo Só pra não passar em branco, né? Então, daqui a pouco a gente já come Daqui a pouco eu vou embora Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês E é isso E é isso Bom, gente, por enquanto tá assim Uma mini deporaçãozinha aqui Só pra gente festejar mesmo Daqui a pouco o bolo já chega E os salgados também Eu coloco na mesa e tiro uma foto pra vocês verem Pra vocês verem Acabei agora de montar a decoração E o bolo e os salgados chegaram E ficaram, ficou assim, gente Uma decoraçãozinha bem simplesinha Escreto chá de tralda, né? Um bebezinho ali E ali, Valentina Mas é isso Agora a gente vai comer Vou chamar as meninas pra gente comer E depois partiu pra casa Da mamãe, na verdade, né? Ah, gente Eu já tinha esses negócios de ovelha Mas como eu queria usar de novo Eu falei Ah, vou usar E eu usei E eu achei tudo muito bonitinho A gente comedou duas caixas de salgados Na verdade, duas não Foi quatrocentos Porque tem duas aqui, ó Então, quatrocentos salgados Só pra gente agora comer Já estou morrendo de fome Vou até roubar um aqui Porque eu também não sou obrigada Hum, bonitinho de queijo, gente Eu amo bonitinho de queijo Estou apaixonada Estou morrendo de fome Vou chamar essa menina logo Porque Já é nove horas Eu amo bonitinho de queijo 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 Acabei de chegar aqui na minha mãe Minha mãe já está jantando E é isso, gente Hoje por hoje é só amanhã Eu costumo o balco com vocês, tá bom? Vou tomar meu banho Comer não vou comer porque eu estou cheia E vou capotar Cara, eu chego em casa E olha o que tem para comer Uma lasanha Só porque eu não estou com fome Só porque eu não estou com fome Mas deixa, amanhã eu compro A tapadeia Então, eu acho que eu estou com fome 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 Amém. Tirando a make aqui, mas gente, confesso que eu tô cansada. Estou já nas últimas semanas, né? Pode ser, estou entrando pra 34 semanas. Agora é meio branco. E essa vai entrar. Olha como ela tá bem redondosa. E pesa, e ela mexe, mexe demais, demais. Eu sempre tiro assim, gente. Já tô em banho, mas sempre tiro assim, com ela em cima. E agora eu vou lavar na água. E agora eu vou lavar na água. E agora eu vou lavar na água. E agora eu vou lavar na água.